Oi, oi flores! Aqui é a Emy e hoje eu estarei trazendo pra vocês um novo quadro aqui do canal. Já tem um tempo que eu fiz um post no Twitter falando que se você tinha alguma crise existencial, algum problema, era pra você me enviar um e-mail pra este e-mail aqui, emiajuda.com. E foi basicamente isso, eu pedi pra vocês me mandarem seus problemas, crises existenciais, e eu vou tentar resolvê-los. Claro, sem ter um mínimo de conhecimento de nada na vida, só dando a minha ignorante opinião. Às vezes eu posso acabar piorando a situação, mas não é nisso que a gente foca. E se só a minha opinião não for o suficiente pra resolver o seu problema, talvez aqui na onda de comentários, aqui deste vídeo, você ache alguém que pode te dar uma luz melhor. Então, esse vai ser o nosso novo quadro, Emy Ajuda! Eu achei que ficou um nome legal. Se não ficou, a gente faz uma votação, me falem aí nos comentários se vocês gostaram do nome do quadro, porque qualquer coisa dá pra mudar ainda, esse é só o piloto. Já que esse vídeo fala sobre resolução de problemas, quantas vezes você já se deparou com um vídeo no YouTube que parecia interessante lá na thumb, mas a edição não te prendeu? Uma boa edição, um bom timing e uma boa narrativa é a diferença entre um canal que sabe o que tá fazendo e faz sucesso, e um canal que não sai do lugar. Por isso, o patrocinador de hoje pode te ajudar a começar o seu canal no YouTube e a sua carreira como editor de vídeo. Manda ver, bigodudo! Minhas queridas flores, conheçam a EBAC! EBAC é uma instituição de ensino inovadora que oferece cursos online e uma plataforma simples de entender pra que você possa aprender quando e onde você quiser. Lá temos mais de 60 mil alunos e mais de 150 mil cursos. Por exemplo, você quer iniciar a sua jornada de se tornar um editor de vídeo bom no que faz e requisitado? Então temos tudo o que você precisa! Professores profissionais no mercado, aulas práticas e personalizadas para suas dúvidas, horário flexível para seus estudos e, pra fechar, preço que cabe no bolso! Você pode transformar a sua paixão em uma profissão. Só precisa de um tutor para começar. E esse tutor é a EBAC! Um bom exemplo de como iniciar o seu aprendizado seria com o curso Adobe After Effects, do zero ao pro. Nesse curso, você vai aprender desde como exportar seu vídeo para um tipo de plataforma, até aquelas animações mais complicadas e super difíceis e os efeitos mais diversos. Quando você está na frente das técnicas de edições e nos pararam ao e-todo, que só quem tem conhecimento sabe, você já fica na frente no mercado de trabalho, sem precisar se preocupar em ficar pra trás. Até porque, na carreira de editor de vídeo, você pode até mesmo escolher os seus clientes e seu próprio salário. Imagina só, você lá editando seus vídeos da semana com toda a facilidade do mundo, porque seus dedos já conhecem todos os atalhos possíveis. Vocês vão ser os verdadeiros hacker-men da edição. A EBAC já oferece ótimos preços, mas como nada nesse canal passa sem uma promoção, eu vos trago um belo cupom de R$ 200,00! Aliás, eita nóis, coisa boa! Uma ajuda como essas era o que você precisava pra investir no seu futuro, então aproveitem! Usem o cupom M200 para terem esse desconto. E depois me falem se valeu a pena, porque eu tenho certeza que vai. Também tem todas as informações que precisam aqui no link da descrição ou no comentário fixado. Muito obrigada, EBAC, pela confiança! Vamos então para o primeiro e-mail. Olá, Amy! Tudo bem? Vi o seu tweet e decidi vir aqui pra desabafar. Tem tantos problemas que nem sei por onde começar. Meu Deus do céu, vamos lá. Vamos respirar que a gente vai tentar absorver tudo. Bom, primeiramente, queria saber a sua opinião sobre um assunto que me vem incomodando muito. Eu estou fazendo um curso na faculdade, cujo qual não está me agradando. Já estou praticamente na metade do curso e estou pensando em sair dele. Acredite, muitas pessoas têm esse mesmo problema. muitas mesmo. Acho que todo mundo que entra na faculdade tem esse problema, mas enfim. E queria ser streamer. Pode parecer bobagem isso, mas é algo que penso muito sobre e vejo que é algo que eu queria fazer. Mas tenho medo de falar com os meus pais sobre isso, porque eu sei que eles não vão gostar dessa ideia. Eles ficaram muito felizes quando eu disse pra eles que eu passei na faculdade e agora eu não quero deixá-los chateados nem decepcionados por falar que quero largar o curso e virar streamer. E também pensei que eles não gostariam da ideia, pois eles nunca curtiram direito esse negócio de streamer ou criadores de conteúdo. Então queria uma ajuda sobre isso. Uma luz pra me guiar a uma resposta. Segundo tópico. Sou muito introvertido e tenho fobia social. E por conta disso, eu tenho muito medo de interagir com outras pessoas. Queria muito fazer novas amizades, mas tenho medo de falar com outras pessoas e me acharem estranho. Nunca consigo me aproximar de alguém e começar uma conversa. E sempre me enrolo pra conseguir responder. Até mesmo na internet, eu não consigo me socializar direito. Nem na internet eu consigo conversar com outras pessoas. Estou em vários servidores do Discord onde vejo o pessoal conversando em caos e nos chats e tenho muito medo de me juntar a eles e não ser bem recebido por ninguém. Caso você veja essa mensagem, obrigada por ser essa pessoa incrível que você é e por estar disposta a ouvir os problemas dos outros e ajudar. Obrigado, Amy. Tá, vamos então pro primeiro tópico que é de você querer largar a faculdade pra virar streamer. Olha, eu vou ser bem curta e grossa com você agora, tá? Ao mesmo tempo que eu vou te soltar a resposta que eu acho a correta pra você entender um pouco de como é o mundo real. Porque eu tenho certeza que você se esforçou pra entrar na faculdade, eu tenho certeza que você, mesmo não sabendo direito o que você queria fazer, e você só foi, talvez, por pressão ou talvez porque você pensava cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então a faculdade não é necessariamente algo que você deve ter, sei lá, almejado. Não sei. Mas como, só pelo fato da faculdade não estar te agradando, já é um ponto pra você levar em conta o seu processo de desistir. Só que vamos lá. O menor dos problemas tem que ser a reação dos seus pais. Porque eu sei, é muito frustrante. Mas eu vou falar pra você. Eu já ganhava dinheiro com o YouTube aqui em casa quando eu resolvi começar uma faculdade de animação em 3D. Eu comecei a fazer faculdade, eu fiz por 3 meses, não aguentei. Larguei. Os meus pais não gostaram nada. Eles ficaram falando na minha orelha por um bom tempo. E até hoje eles falam pra mim que não gostaram da ideia de eu ter largado a faculdade porque eles queriam que eu tivesse um diploma, que eu tivesse uma formação pra eu ter segurança, de ter emprego. Só que é o seguinte, hoje em dia, diploma nenhum vai garantir seu emprego. Essa ideia que os nossos pais tinham se tornou já ultrapassada já. Hoje em dia, não funciona mais assim. Mesmo que você tenha doutorado, ainda vai ser difícil achar emprego na sua área. Muitas vezes porque o filho do dono, que não precisa ter necessariamente um diploma, vai conseguir o lugar na empresa porque ele é filho do dono ou parente do dono. Isso que é o complexo, sabe? Então, o menor dos problemas nessa situação é a reação dos seus pais. Tenta colocar na sua cabeça que a sua infelicidade paga. Tipo, você acha que você vai ser mais feliz agradando os seus pais, fazendo o que eles querem ou fazendo o que você quer? Você acha que você vai conseguir se manter fazendo essa faculdade só pra agradar os outros? Porque se você quer fazer uma faculdade, você tem que fazer uma faculdade porque você gosta, sabe? Hoje em dia, se você vai fazer uma faculdade, tem que ser por amor ao que você faz mesmo. Porque você não tem a confirmação de que você vai ter um emprego. Mesmo fazendo aquela faculdade. Eu, por exemplo, eu quero muito fazer psicologia, mas eu tenho completa noção que se eu fizer psicologia, vai ser difícil ganhar dinheiro sendo psicóloga. E se eu for fazer psicologia, eu vou com expectativa zero. Eu vou pra aprender porque eu gosto de psicologia. Mas não focando no dinheiro em si. Porque muita gente entra na faculdade por causa do dinheiro, termina a faculdade de direito, termina a faculdade de medicina e se tornam maus profissionais. Não conseguem emprego tão fácil porque eles não exercem aquilo que eles realmente querem. Eles não têm realmente vontade de fazer aquilo. E sobre ser streamer, é assim. Eu acho que você, antes de sair da faculdade, você tem que ter certeza de que você não quer. Um segundo ponto é pensar no que você vai fazer. Se você vai começar a fazer stream, começar a streamar, tem todo um processo que você tem que fazer porque não é fácil, não. Eu falo isso porque eu sou streamer. Você tem que ver como é que você vai engajar sua marca, como é que você vai ficar conhecido, sobre o que você vai fazer as suas streams. E ser streamer, querendo ou não, você só vai ganhar dinheiro se ganhar a muito longo prazo. Você tem que ter alguma coisa que te banque até lá, sabe? Arruma um emprego, nem que seja de meio período, seja garçom, garçonete, não sei. Cara, a melhor resposta possível pra essa pergunta é seja mais independente financeiramente, comece a se movimentar pra conseguir um emprego. Não precisa sair da casa dos seus pais se você ainda tá na casa deles, sabe? Não mete esse ultimato, não. Se os seus pais permitem que você fique na casa deles, fique na casa deles, guarda um dinheirinho. pra você ter a sua independência financeira. Porque se você tiver dinheiro pra poder bancar conta, pra poder bancar um curso que você queira, os seus pais não vão poder falar nada. Mas isso depende de você, sabe? Você que tem que correr atrás. Tanto de ser streamer, quanto trabalhar, vai ser difícil. Mas eu acho que é mais sensato você pensar, né? Já que você quer sair do curso, da faculdade, é você procurar um emprego. pra você ir ganhando dinheiro enquanto você pensa no que você vai fazer, sabe? Eu acho que é o mais sensato a se fazer. E eu sei que a opinião dos nossos pais é muito importante pra gente, só que a gente tem que aprender que a gente nem sempre vai ter as respostas que a gente quer. E às vezes vai ser bem pior do que a gente imaginava e a gente não pode parar a nossa vida porque alguém que a gente se importa com a opinião falou algo que, sei lá, desanima a gente, sabe? Agora o segundo tópico, de você ser uma pessoa introvertida e não se interagir muito com as pessoas. Olha, tá tudo bem você ser introvertido e ter fobia social, sabe? Mas acho que o melhor o melhor caminho que você pode tomar conta essa situação é você procurar terapia. Tipo, não tem jeito melhor de responder a sua pergunta como faça terapia. Porque muitas vezes essa sua introversão, esse seu medo de conversar com as pessoas vem de alguma coisa da sua infância, algum trauma que você sofreu. Porque você não é uma pessoa ruim, sabe? Você tem que colocar na sua cabeça que você tem qualidades, que você tem motivos para fazer amigos, sabe? Pode ser também que você seja uma pessoa de não muitos amigos. E, honestamente, eu acho que todo mundo deveria ser assim, seletivo, sabe? Você pode ser uma pessoa mais seletiva. Você pode não ter muitos amigos, mas você tem aqueles poucos amigos que podem ser verdadeiros, sabe? Que você cuida daquela relação com todo cuidado. Porque uma dica para você que quer ter relações com as pessoas, quer começar a se juntar mais socialmente, é ser realmente seletivo. Você pega uma pessoa que você acha que é legal, cuida dessa amizade, porque, gente, não se cuida só de namoro, tá? Existe relação em todos os sentidos, amizade, parental, enfim. E você cuida como se fosse uma flor, sabe? Mas é, cara, uma flor que fica muito tempo sem ser regada ou sem sol vai ser uma flor murcha. Então, quando você for entrar em alguma relação de amizade, sabe? bota isso na cabeça que você precisa se esforçar para receber o esforço de volta. E a chance de dar muito errado, a chance de dar algo errado com essa dica minha é muito baixa, sabe? Então, vai nessa. Espero eu ter ajudado se não ajudei. Acontece. Vamos para o próximo e-mail. Oi, Amy. Tenho 18 anos e namorava com uma garota de 16. Foram 7 meses. Terminamos em março. Em resumo, tudo era muito bom e sem faltar. Nos vemos quase todo dia 3, 4 horas durante a noite. Ok, agora entendi. Nos últimos meses eu fui morar sozinha e cheguei a ter 3 empregos simultâneos. Meu Deus, que inferno. Trabalhava de dia, de noite e às vezes de madrugada. Saí sem nada de casa. Minha namorada me deu todo o suporte possível, mas eu achei um emprego melhor e único, que me faria trabalhar de casa depois de um mês. Mas enquanto isso, tinha que trabalhar a uns 7,5 km de casa. Ou seja, 15 km por dia de bicicleta velha e fudida. Meu Deus! Caraca! Nossa, que inferno. Muitos dias eu não dormia bem. Tinha que resolver problemas que não acabavam. Não tomava café da manhã, almoçava no trabalho e a maioria dos dias saia do meu trabalho e ia pra casa da minha namorada, tomava banho e lá jantava. Mas ainda assim, era uma rotina extremamente cansativa. Não duvido. A ponto dela querer tirar um cochilo à noite antes de eu ir embora e eu não consegui. Por saber que depois eu não ia conseguir levantar e andar por mais 2,5 km de bike até a minha casa. Minha rotina não podia parar. Minha cabeça tava quebrando aos poucos. Nossa, o capitalismo que ele faz com as pessoas, cara. Eu estava tentando construir a minha vida o mais rápido possível. Pra assim que ela pudesse sair de casa e morar sozinha, eu já pudesse dar todo o apoio. Toda essa bagunça durou dois meses. Mas chegou o fatídico dia. Eu indo chorando de cansaço numa quinta-feira pra casa dela. Eu falei que precisava muito de um carinho e um dengo. Mas quando eu cheguei lá, ela tinha caído e machucado o pulso. Oh, shit. E logo esqueci todo o meu cansaço. Fui dengar ela. Ela tomou um remédio pra dor e dormiu. E eu fiquei do lado dela, chorando de cansaço e fraqueza e só queria um carinho. Mas pensei, tenho que ser mais forte. Só aguentar até o próximo mês. Meia noite, me levantei e fui pra casa dormir. Cheguei lá e tentei deitar. Não sei exatamente quanto tempo passou, mas eu não conseguia dormir. A minha cabeça tava doendo e eu tava quase alucinando. Meu Deus. Sabe quando você dorme e passa mal e fica vendo flash? Quase isso. Você precisa ir pro médico. Você precisa descansar. Pelo amor de Deus. E eu estava convicto que tinha traído ela. Não tinha. Calma. Você alucinou que traiu ela. Calma. Calma aí! Pois o meu maior medo era que ela terminasse comigo. E esse era o motivo mais explícito. Para que isso acontecesse na minha cabeça, tinha ficado um silêncio ensurdecedor que só me gritava pra contar isso pra ela. Tá. Foi basicamente uma alucinação pelo que me pareceu. Fui às duas, três da manhã na casa dela, abri a janela e acordei ela e pedi pra conversar e eu contei. Ela ficou extremamente decepcionada comigo, mas tentou esquecer e fingir que não aconteceu. Naquela noite, dormimos juntos na casa dela comigo escondido. Depois, fui direto do trabalho mais cedo antes que os pais dela acordasse e esperei ela ir junto porque ela ia pra uma escola perto do meu trabalho. E ela tava tentando me perdoar. Cara, eu tô lembrando agora que você tem 18 anos e namorava uma menina de 16. Não é uma grande diferença de idade, mas nessa idade pra mim é uma grande diferença. Mas enfim, só um adendo. Me sentindo um merda a manhã inteira, todo esse caso foi numa quinta noite. Na sexta, meio dia, ela disse que não dava mais, que não conseguia me perdoar. E eu disse que tudo bem. Mas minha cabeça girava o tempo todo e eu não dormia. No domingo, eu tentei conversar com ela de novo, mas por ligação, e ela não quis voltar. E meu futuro que eu queria construir com ela, minha faculdade, meu plano de futuro, nosso tempo juntos e tudo mais, tudo se desmoronando em segundos. Eu não via mais um futuro na minha frente. Ela ainda conversando comigo no celular, chamou meu irmão pra ele conversar comigo, ela desligou a chamada e eu contando tudo pro meu irmão. Tudo levou a ser loucura da minha cabeça, pois eu não sabia quem era, não lembrava o nome, só sabia que mandava ela embora, não lembrava o rosto nem nada, além da forma como eu estava agindo. eu literalmente, eu tinha literalmente surtado. Meu Deus. No outro dia, depois de ajeitar um pouco minha cabeça, mandei um áudio pra ela explicando que tinha tudo sido um surto e que eu estava exausto e que ia tirar um tempo pra cuidar de mim. E ela respondeu, que bom que não me traiu, mas não quero voltar com você. Cara, eu não culpo. É porque, sei lá, me parece meio sus essa desculpa de você ter surtado, sabe? Me parece aquele tipo de desculpa de ah, eu estava bêbado, mas eu também não consigo não imaginar que você podia estar tão cansado que alucinou. Não sei, eu sou suspeita pra falar. E por assim ficou. Na outra semana, no sábado, fui pela última vez tentar conversar, mas sinceramente, não era a pessoa que eu conhecia. Parecia alguém que tinha trocado completamente de personalidade e nem pensava pra me responder. Ela disse mais uma vez que não queria e deixei ela. Depois disso, se passaram um mês e é onde estou agora. Já sonhei com ela mais de 20 vezes nesse tempo, sonhos bons e ruins. Sinto falta do nosso tempo, da nossa amizade, como nos entendíamos e como nos amávamos. Tudo desmoronou quando quis poupá-la de ouvir o meu cansaço e por conta disso eu nem consegui cuidar dela. Ela estuda em período integral num IF. Eu não sei o que é IF, eu me sinto muito burra. E é muito cansativo mesmo. Acho que eu coloquei peso demais nela. Ela é muito nova e não está no mesmo mundo que eu. Apesar dela ser uma pessoa que eu passaria por um inferno pra ter de volta, a palavra dela é absoluta. Eu não estou deixando ela ir. Ainda amo ela de todo o meu coração. Mas eu perdi por uma sequência de erros. Queria que falasse sobre o burnout, o cansaço extremo e a minha síndrome de protagonista, achando que carregaria o mundo inteiro nas minhas costas sozinhas. E no final, quanto mais eu precisava de ajuda, eu estava sozinha. Caso lei, Amy, obrigada por compartilhar a minha história e tentar evitar que outras pessoas se esforcem tanto quanto eu. Ninguém dá conta de nada sozinha. Se amem. Obrigado, flores. Florzinha. Vamos lá, meu anjo. Eu vou te mostrar alguns pontos aqui que você deve mesmo desencanar disso tudo. Eu sei, vai doer. Mas falando de uma pessoa de fora que tem alguma experiência de vida que está vendo você passar por essa situação, principalmente por você ter 18 anos e ela 16 e ver que você entende que vocês estão em mundos diferentes, que vocês estão em tempos de vida diferentes, isso já mostra que você é um pouco mais maduro. E eu fico orgulhosa com isso. Parabéns. Não só isso é um bom motivo para você procurar alguma outra relação ou alguma outra coisa que te faça feliz. É que você claramente está mostrando dependência emocional. Você tinha uma dependência emocional muito forte nessa sua namorada, na sua ex-namorada. E, cara, não importa se você está sonhando com ela, se você sonhou 20 vezes com ela, se você sente falta. É o que você falou. A palavra dela é absoluta. A escolha foi dela. E, cara, dá pena pensar que, tipo, foi tudo por causa de um surto de cansaço que você teve. Mas vai ver, isso é um sinal para você também começar a dar prioridade a outras coisas. Prioridade a sua saúde mental, prioridade a descansar mais, talvez largar um emprego para você ter mais tempo. Não se exigir tanto, porque, amigão, vamos com calma. Você não tem que ser um melhor em tudo. Você não tem que se matar de trabalhar para se mostrar que você é alguma coisa. Não, cara. As pessoas já se matam de trabalhar para conseguir comer e isso já é um inferno suficiente. Não bota mais pressão na sua cabeça, sabe? Já é um inferno você ter que viver num mundo em que você precisa trabalhar até o cansaço para conseguir comer. Então, eu acho que você está exigindo muito de si mesmo e eu fico com pena, muita pena, de quando você mais estava precisando, você não ter necessariamente essa pessoa do seu lado. só que é isso, cara. Tem que aprender a lidar com as divergências da vida às vezes sozinho mesmo. Só que você não está sozinho. Eu tenho, cara, eu tenho certeza que deve ter alguma pessoa que você possa confiar. Nem que seja um primo ou um tio ou uma tia, não sei. Porque a gente não vive essa vida sozinho. Um amigo ou uma amiga procura, sabe, distrair a cabeça, voltar a sair com seus amigos ou se você nunca saiu começar a sair com seus amigos. De novo, distrair um pouco a sua cabeça porque você está se esforçando demais. Você precisa descansar e descansar a sua cabeça da sua ex também. Conta a sua ex, é isso. Supera a escolha dela, ela não quer mais ficar com você, aceita isso. Procure em outra flor um perfume que te satisfaça, entendeu? E é isso, se explore. Explore um hobby também. Um hobby seria um ótimo adendo aqui. Aprende alguma coisa, tipo, pega um tempo livre que você possa ter e faça alguma coisa que você goste e não ficar só assistindo série, talvez. medita, faz alguma coisa que faça a sua mente descansar de verdade e procura não se esforçar tanto. Essas são minhas dicas pra você. Sei que tudo isso deve ter sido horrível passar. Eu ainda não engulo direito essa história de que você surtou tanto, que você teve um surto de cansaço tão forte a ponto de você achar que traiu ela. Pra mim, parece que você traiu ela porque você estava carente, bateu na consciência, você falou pra ela e eu não consigo cair nessa, sabe? Eu não consigo. Mas se for verdade, pô, que situação bosta. Em resumo é isso, com o burnout, o cansaço extremo, você precisa descansar, você precisa arranjar um jeito de não ter tanta coisa assim pra fazer, de se estabilizar de alguma forma e é isso, sabe? E cuidar do seu psicológico, procurar fazer uma terapia. tem vários lugares, tipo, em faculdade que você consegue ser atendido de graça por alunos de psicologia que podem te ajudar, então, ó, fica aí a minha dica, faça isso. M, estou passando por uma situação complicada porque eu terminei uma amizade na escola que era muito legal, mas o sujeito tava sendo muito tóxico comigo. Como terminando a amizade sem motivo, ciúmes de eu simplesmente interagir com meus outros amigos e tals, tava bem chato e eu resolvi criar um texto e falar que ou você melhora ou eu termino a amizade. Demorei pra fazer o texto e me dediquei um tempo considerável e cheguei nele, mas ele nem queria mais falar comigo. Então, eu fui conversar com os meus amigos e falei a respeito de eu não falar na cara dura que eu queria acabar a amizade logo e eles super apoiaram e eu fui lá e fiz. Terminei uma amizade que me fez super mal pra mim, mas ainda sinto falta dele. Fica um clima chato entre nós ainda, mas que ele senta na carteira da frente e eu tô triste comigo por fazer isso mesmo sabendo que eu fiz o certo e sei lá. Você pode me dar algum conselho a falar alguma coisa? Eu não sei mais o que fazer. Foi difícil terminar a amizade com ele porque eu tinha uma dependência emocional grande e nós éramos inseparáveis. Depois que eu terminei essa amizade, sinto que foi uma das melhores coisas que fiz na minha vida, mas sinto um vazio dentro de mim. Você poderia me ajudar de alguma forma? Tá, vamos lá. Vamos por partes. O seu caso é claramente um caso de dependência emocional, mas eu vou falar uma coisa que vai te aliviar rapidinho. Esse vazio é por conta da dependência emocional e do momento que você simplesmente dá mais valor a essa sensação gostosa de você ter se livrado de uma amizade que tava te fazendo mais mal do que bem, isso vai... Cara, isso vai passar rapidinho. Eu juro, esse vazio ele não vai durar pra sempre. Esse vazio tá aí porque você tá precisando de terapia, tá bom? Todo mundo precisa de terapia, mas vamos lá. Só que esse vazio que você tem, ele nunca pode ser preenchido por ninguém. Você tem que ser feliz sozinho, sabe? Você tem que ser seu próprio melhor amigo pra não precisar necessariamente de alguém pra quando você tiver num momento difícil, etc. Eu digo, eu repito, nós somos seres humanos, seres sociáveis, a gente precisa de pessoas pra viver. A gente não vive nossa vida sozinha, é impossível. E quem acha que é possível tá louco, sabe? Mas, às vezes, é bom a gente ser mais seletivo em quem a gente mantém na nossa vida. Eu vou dar um exemplo meu pra você, tá? Eu tive uma amizade num ensino médio que durou todo o ensino médio. Só que essa pessoa, ela era muito tóxica. E eu não percebia, eu jogava isso de escanteio, porque eu importava muito com aquela pessoa, eu amava muito aquela pessoa. Só que ela cometia coisas de, tipo, gritar com a própria mãe, de falar umas coisas, tipo, super grossa, de ser meio violenta. E quando eu percebi que essa pessoa tá me fazendo mais mal do que bem, eu simplesmente me afastei daquela pessoa, falei, ó, não dá mais. E doeu, doeu, doeu muito, doeu de verdade, sério. Eu sei o que você tá sentindo agora. Bate um, um tipo, principalmente que ele tá sentando na sua frente, sabe? Você deve olhar pra ele e falar, ah, putz, só que passa. Esse sentimento passa, tudo nessa vida passa. Já tá doendo agora, é pra doer mesmo, mas vai passar. Não se coloca na situação ruim de novo por medo, sabe? Ou por um vazio que você nem sabe, tipo, o que precisa preencher esse vazio. Não faz isso. Você já saiu de uma situação horrível, você deve ficar orgulhosa de si mesmo, você fez sim o que era certo, você tem que prezar por amizades que te façam bem, cara, porque em toda relação vai acontecer coisa ruim sim, alguém, tipo, algum amigo seu pode ter algum traço que você não goste muito, mas amizade no geral é pra tá lá pra somar, é pra um ouvir o outro, tá ligado? Não de ser só algo que te faça mal. Esse é o meu conselho pra você, vai passar, fique tranquilo, essa sensação é só pra, é algo passageiro que a química do seu cérebro tá fazendo você sentir, tá querendo fazer você agir, mas não, não dá bola, porque vai ser a maior cagada que você vai fazer, porque imagina que climão você fazer tudo que você fez, ter que tomar coragem pra tomar essa atitude e voltar, sabe? Não, não faz isso com você, você é uma pessoa independente, segura de si, totalmente empoderado, eu não quero ver ninguém correndo atrás de gente podre, não quero, minhas florzinhas são pessoas que merecem pessoas boas, como amigos, entendeu? É isso mesmo. E é isso, flores, essa foi a primeira edição do E me ajuda! Se você tem algum problema na sua vida, alguma crise existencial, alguma viagem na sua cabeça que você quer compartilhar com a gente, alguma fofoca, se você tem esse tipo de problema, é só mandar um e-mail para emeajuda arroba gmail.com Ó, tá aqui certinho, escrevam pra este e-mail aqui e sejam bem educadinhos, me deem uma introdução, se despeçam de mim com um beijinho, sabe? Eu quero e-mails fofos e por favor, mandem, não precisam mandar seus nomes, mas mandem a idade, porque aí eu vou saber com quem eu vou estar falando, se eu vou estar falando com uma criança, se eu vou estar falando com um pré-adolescente, com uma pessoa adulta, mandem as suas idades, ok? É importantíssimo. É isso, flores! Vejo vocês no próximo E me ajuda e beijinhos da Emy! Tchau! 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 Tchau!